Você que perguntou se na feira de Paramirim tem chapéu Vou mostrar aqui, mês de junho chegando Você que quer comprar seu chapéu de palha Olha a quantidade de chapéus Tem de tudo quanto é tipo Bonés Olha esse Olha Todos os tipos de chapéu você vai encontrar aqui Tem um desse aqui Vai vendo aí Uma sua criança Chapéu do vaqueiro Então você aí Que quer comprar chapéu É o lugar aqui, a feira de Paramirim Além dessa barraca tem outras Alguma aqui vai servir de sua cabeça Com certeza Tá bonito, hein Quer comprar chapéu É aqui na feira Olha isso Olha E aqui também tem boné Olha a quantidade Aqui também tem as lembrancinhas Beira livre de Paramirim É show